Fala galera, eu sou o Ko e já estou trazendo as notícias do dia. Ubisoft apresenta o seu NFT, Phil Spencer diz que não perde tempo com brigas de console, busto da Sylvanas em proporção 1 para 1, Assassin's Creed Valhalla terá DLC segundo o rumor e Final Fantasy Online bate 95 mil jogadores simultâneos na Steam aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre vocês muito bem, vamos começar aqui com uma notícia, obrigado Corvinho por me mandar isso aqui, muito interessante, o Jason Cher que é um cara fantástico, ele sempre acha um monte de leak, ele é jornalista, posta na Kotaku, posta num monte de lugar aqui importante, ele postou esse vídeo trailer que é da Ubisoft, ele está como não listado aqui, como vocês podem ver ó, da Ubisoft está como não listado e esse vídeo ele apresenta os NFTs que a Ubisoft vai estar mostrando, inclusive tem aqui ó, numeração, número do NFT, como ele vai funcionar, o que que vai ser, o vídeo é rapidinho, ele tem no vídeo também tem um link pro site do NFT da Ubisoft, mas esse site está redirecionando você pro próprio site da Ubisoft, o que parece é que foi um vazamento de informação, o Jason teve acesso e publicou pra todo mundo. Ubisoft que já tinha falado que ia se aventurar no mundo do NFT, parece que é a primeira empresa que realmente, primeira empresa grande, que lança algum item que você vai poder pegar dentro de um jogo e vai ser dentro do Rainbow Six Siege. A Brasil Gamer, a Euro Gamer PT traz a matéria, a Phil Spencer diz não perder tempo com guerra de consoles. Então foi muito interessante, eu gosto muito do Phil Spencer e como ele pensa, ele diz que ele não quer ficar perdendo tempo com guerra de consoles, ele não quer perder tempo em criar barreiras artificiais pra impedir que um jogador se divirta com outro, só porque cada um teve uma escolha diferente no que se diz de console. Não é porque eu quis jogar no Xbox e você no Nintendo Switch que a gente não pode jogar junto. Ele dando essa declaração, fica claro que, obviamente, essa guerra de consoles e essa impossibilidade de cross play ou cross plataforma, só acontece porque realmente as empresas não querem fazer com que a tecnologia funcione de maneira boa e benéfica pra todo mundo. Ele deu algumas declarações aqui, foi pego da VGC, que é um outro site de informações e eu acho que é legal aqui e ele falando sobre essas informações aqui. E é por isso que não nos concentramos em coisas como cross plays e cross saves. Penso nesses cenários do porquê de tu não poder jogar junto não deveria ser causado por um console que eu comprei versus o console que um amigo meu comprou. É bem interessante esse posicionamento do Phil Spencer, ele está longe de qualquer pensamento comum que a própria Nintendo tem e até a Sony tem. Isso é muito legal, não é à toa que eles criaram o Game Pass e que, ao meu ver, embora o Game Pass não tenha chegado no que eles gostariam de arrecadação, ele vai indo muito bem e deve ser a tendência dos próximos anos pra quem gosta de jogar em console. Wow Chaka traz a matéria, novo busto da Sylvanas pela Infinity Studio. Então, a Infinity Studio, que é uma empresa que costuma fazer bustos e personagens, como vocês podem ver aí o Legolas e até a Mulher Gato, né, do último filme do Batman, eles vão fazer um busto da Sylvanas na proporção 1x1 e 1x3. Foi anunciado aqui no World of Warcraft chinês, como vocês podem ver aqui em cima, World of Warcraft. E esse é o busto da Sylvanas. Cara, eu acho muito, mas muito bonito o busto da Sylvanas, né, o rosto da Sylvanas, a personagem Sylvanas como um todo. Tá aqui, ó, o World of Warcraft, aqui em cima o World of Warcraft chinês. E nessa outra imagem, você consegue ver em outra posição esse busto da Sylvanas também. Foi anunciado primeiro na China, né, qual será o valor que você vai ter que pagar para desembolsar um busto, pelo menos 1x3 da Sylvanas. É interessante? Você que curte o World of Warcraft, tem certeza que você vai, gostaria que você quer também ter uma estátua dessa para a sua coleção. Adrenaline traz a matéria. Próxima expansão de Assassin's Creed Valhalla chega em março com 40 horas a mais. É um rumor, então o leaker Thomas Henderson, que ele é conhecido por acertar bastante coisa, ele disse que vai vir em uma DLC para março do Assassin's Creed Valhalla, onde você terá novas formas de gameplay, vai poder ficar invisível, fazer um monte de coisa, e você vai conhecer a terra dos elfos negros. E é muito engraçado, porque aqui na matéria eles falam que é um rumor, e aqui embaixo eles falam que já foi feito data mine, e foi descoberta uma série de coisas. Vai encontrar um monumento Muspel, vai ir para Svarstalfren, que é a terra dos elfos negros. De qualquer maneira, é uma série de informações que estão trazendo. Novamente eu digo que é um rumor, mas estranhamente esse rumor tem um data mine aí, que o pessoal está falando, né? Aí eles falam também da expansão com elementos mitológicos do jogo, o que é muito interessante. Assassin's Creed Valhalla, que traz aí um conteúdo muito parecido, ou não, né? Só vamos saber quando lançar o God of War Ragnarok, que até ontem eu soltei uma matéria mostrando alguns jogos que você poderia jogar esperando o God of War Ragnarok, e um deles é o Assassin's Creed Valhalla. Se isso realmente for verdade, podem esperar uma promoção aí no Assassin's Creed Valhalla, e depois o lançamento da DLC para você se divertir bem mais. Por último e não menos importante, a MMORPG BR traz a matéria. Final Fantasy Online nunca teve tantos players, quase 100 mil players se juntaram aos servers ao mesmo tempo só na Steam. Então eles estão aqui destacando que eles, né? O pessoal do Final Fantasy bateu a marca de 67 mil jogadores agora recentemente para 95 mil jogadores. Eles acreditam que isso está acontecendo por causa da nova expansão em The Walker, que foi lançada agora recentemente, que hoje, dia 7, se eu não me engano, é o lançamento oficial. Você estava em um Early Access, então se já está batendo 95 mil jogadores simultâneos, com certeza esse número aí deve passar dos 100, da casa dos 100, 110, quem sabe até chegar perto de uns 150 mil jogadores online ao mesmo tempo. Os diretores pediram desculpas recentemente, fizeram uma carta aberta nas notícias de ontem, eu falei um pouco sobre isso, pedindo desculpas sobre o inconveniente de tantos jogadores online, que eles não esperavam, eles sabiam que isso ia acontecer, mas não esse número espalhafatoso que está acontecendo, e por isso eles deram 7 dias gratuitos para todos os jogadores que compraram a expansão, ou que estão em modo teste. Final Fantasy Online está se mostrando cada vez mais um jogo promissor, e parece que ele está realmente desbancando os grandes MMOs que existem hoje. E aí eu quero saber a sua opinião, o que você achou? Gostou de saber aqui do novo NFT aqui da Ubisoft que está vindo? Gostou de saber dessa declaração do Phil Spencer? Do busto novo da Silvanas aqui? Eu gostei disso, cara, eu queria ter, viu, uma coleção, nem sei o que eu ia fazer com isso, porque, meu, junta tanta poeira, mas seria lindo ter aqui em casa um busto desse para mostrar. Gostou de saber aqui da nova DLC, da possível nova DLC do Assassin's Creed Valhalla, ou do Final Fantasy, batendo aí todos os números, todos os recordes? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, ela é importante, traz engajamento no canal e faz com que mais pessoas conheçam o trabalho que eu estou fazendo. Se você puder indicar, compartilhar, favoritar esse vídeo, eu ficaria imensamente feliz. Não esquece que eu tenho parceria com o ExitLag, 20% de desconto se você utilizar o código COJA. Vai jogar Final Fantasy? Usa aí ExitLag para diminuir seu lag. Não esquece que aqui embaixo tem o botão membro, clica nesse botão, veja os benefícios para você me auxiliar aqui a continuar trazendo não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui e nas plataformas de live stream. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.